Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Nosso programa é ao vivo. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613799586637995867 pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.tvnbr. Participe! A falta de mão de obra qualificada é considerada um grande desafio para o desenvolvimento do país e a qualificação técnica e profissional, um dos maiores desafios da área educacional. Para enfrentar essa situação, o governo lançou na semana passada o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o PRONATEC. Além da ampliação das redes federais e estaduais de educação profissional, o programa prevê a concessão de 3,5 milhões de bolsas de estudo até 2014, tanto para estudantes de nível médio quanto para trabalhadores. A meta é que, ao todo, 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas através de várias ações no prazo de 4 anos. Quais os principais projetos? Como o programa vai funcionar? De que forma vai democratizar a oferta de cursos técnicos? Qual o panorama da educação profissional do Brasil e o que precisa mudar? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de um vídeo produzido pelo MEC em 2010 por ocasião das comemorações dos 100 anos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. São nossos convidados no programa de hoje, Ângelo Ronaldo Pereira da Silva, coordenador de projetos especiais da Educação Profissional do Ministério da Educação, e Milton Nélio Comete, pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos, então, ver o vídeo. Boa noite. O governo federal acredita que a educação é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. É por isso que está investindo mais de um bilhão de reais na maior expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica da história do país. Somente em 2009, o Brasil ganha 100 novos campi presentes em todos os estados. Em 2010, serão 354 unidades em todo o território nacional, que irão beneficiar 500 mil estudantes. O país, ele desenvolveu muito nos últimos anos, né? Todo o investimento que foi feito no processo de industrialização, e sobretudo a própria descentralização do parque produtivo do país, passou a exigir profissionais com muito mais qualidade, muito mais qualificados do que nós tínhamos no passado até bastante recente. Hoje, o ensino médio, ele terá uma grande importância para o jovem se ele tiver também uma qualificação profissional. Haja vista que ele vai sair para o mercado de trabalho, e já com uma demanda já definida. Como já diz o nome, ele é técnico, né? Você já sai do ensino médio tendo uma qualificação profissional. A integração da tecnologia no ensino médio é uma necessidade para nós formarmos cidadãos para atender o mercado. Primeiro, dar uma qualificação profissional com maior qualidade, dar uma formação também integral ao cidadão. Português, matemática, filosofia, sociologia, dá uma outra dimensão à formação tecnológica. A educação profissional e tecnológica para o trabalhador, ela traz oportunidades de emprego, ela promove o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país, gera oportunidades de emprego e de inclusão social. Eu acredito que o curso técnico vai me dar uma base melhor para o futuro, vai me preparar profissionalmente melhor e vai me ajudar no desenvolvimento como pessoa. O ano de 2009 marca a mais profunda transformação na educação profissional brasileira. Os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas e Agrotécnicas, se uniram para formar 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que serão responsáveis pela gestão de toda a rede federal. Os Institutos Federais oferecem qualificação profissional em diferentes níveis e modalidades, desde cursos de ensino médio integrado à educação profissional, até cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Os cursos superiores de tecnologia são cursos mais direcionados para a formação de trabalhadores com foco na atuação do mundo do trabalho. O mercado de trabalho hoje está exigindo muito do profissional. Então, na minha idade, eu acho que o curso técnico é excelente. Então, a grande importância desses cursos é que eles não são abrangentes, como muitas vezes temos na universidade. E os nossos institutos, eles têm um foco para a tecnologia, para a ciência. Eu acho o curso técnico de uma grande importância. Hoje, no mercado de trabalho, principalmente para quem não tem condições, de repente de fazer uma faculdade, o curso técnico te dá todo o embasamento na prática que tu precise. Os cursos superiores dos Institutos Federais, eles têm tanta qualidade e, às vezes, até mais que os próprios cursos superiores das universidades. Cada Instituto Federal terá um importante papel no desenvolvimento da sua região. Os cursos oferecidos são totalmente ligados ao mundo do trabalho e às potencialidades econômicas regionais, gerando tecnologia, conhecimento e crescimento. Eu optei pelo curso técnico, assim, porque eu morava na fazenda e, assim, eu tinha alguns conhecimentos empíricos de lá. E eu vim tentar adequar o que eu sei lá na fazenda com a prática que eles disponibilizam aqui na escola. Considerando o foco, os arranjos produtivos locais desta região, para que o filho daquela terra não tenha que migrar para o centro, quando ele tem a oportunidade de adquirir tecnologias que visam desenvolver aquela região. Quando nós formamos um curso com base nesse estudo de perspectiva do crescimento daquela localidade, nós não estamos com isso querendo condenar o cidadão que se forma necessariamente e que vive ali a vida inteira. Nós temos um slogan aqui do seguinte, nós não formamos apertadores de botão, nós formamos o cidadão trabalhador livre, crítico e consciente e sujeito das transformações. Eu optei por fazer um curso técnico, porque aqui em Paranaguá tem o porto e logística tem tudo a ver com o porto. E como eu achei interessante essa coisa que tem bastante a ver com a administração, eu escolhi optar por logística. Outras iniciativas contribuem para a transformação da educação profissional no Brasil. Um acordo firmado entre o Governo Federal e as Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio irá garantir vagas gratuitas para estudantes de baixa renda nos cursos técnicos do Senai e do Senac. SESC e SESI também irão investir em educação um terço dos seus recursos. O programa Brasil Profissionalizado leva a formação técnica para as redes estaduais de ensino médio. Em parceria com os estados, serão investidos até 2011 mais de 900 milhões de reais na qualificação profissional de jovens estudantes. É uma escola boa, é um curso bom, um curso que está no mercado, todo mundo procura, alunos fazem eletrotécnica. E eu também não sou daqui, eu moro em outra cidade, aí eu venho e na minha cidade tem usina. Eu optei pelo curso por causa disso, que mexe com eletricidade na usina. Eu confio muito hoje na educação profissional, por isso estou atuando há quase 30 anos na educação. E nunca vi uma transformação tão grande a partir deste governo como esta do Instituto Federal. O técnico hoje em dia está sendo mais procurado, até mais às vezes do que o próprio graduado na faculdade. Então eu acho que é algo que vai me possibilitar mais facilmente a entrada no mercado de trabalho. E nós temos que preservar, sim, preservar culturas, preservar o meio ambiente, mas nunca esquecer o desenvolvimento daquele município. Além de se preocupar com o desenvolvimento sustentável, que é manter aquele continente verde e aquele manancial de água que vai alimentar futuras gerações. Eu optei pela melhor formação, pelo lado profissional e principalmente pelo curso de agroecologia, para a gente poder melhorar a qualidade de vida da nossa região. É uma região de vale que sobrevive da agricultura e da pecuária. Então esse curso de agroecologia vem propiciar as melhores práticas, as práticas orgânicas, as práticas que melhoram a alimentação da nossa população. E a principal característica que eu considero do Instituto é a verticalidade das suas ações. Os mesmos docentes que atuam na pós-graduação, eles atuam também no ensino técnico, eles atuam na graduação. Dificilmente você vai encontrar dentro de uma instituição como a nossa um professor que só atua em determinado nível. E essa otimização faz com que a gente tenha uma ação bastante centrada na capacitação do indivíduo, levando em consideração aquilo que ele traz gerança, ou seja, é uma escola para qualquer cidadão. E com essa formação de professores vamos poder transformar a realidade da educação brasileira, não somente formando novos professores, mas qualificando os professores que atualmente estão atuando no ensino público, no ensino privado brasileiro, elevando a qualidade da educação e portanto elevando a qualidade de vida dessa nação que tanto deseja. Aqui os professores são bem capacitados, então aqui eles ensinam o aluno a gostar de aprender. O que a gente aprende na sala, na teórica, a gente está tendo contato maior com a aula prática. O papel dos institutos federais para o futuro da educação brasileira coincide com toda essa luta que esses institutos, que essa rede vem fazendo ao longo de sua trajetória nesses 100 anos. É inevitável reconhecer que a rede federal cumpre um papel estratégico para o desenvolvimento do país. A expansão da educação profissional no Brasil é um processo onde caminham juntos trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Vivemos um momento fundamental na transformação da educação brasileira com a criação dos institutos federais. É um grande passo na construção de um país com justiça social e oportunidades iguais para todos. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Vamos à nossa conversa. Bom, nós vimos aí no vídeo um pouco da trajetória do panorama dos institutos federais. Mas antes da gente entrar nessa conversa sobre os institutos, vamos falar um pouco do mercado de trabalho, da nossa realidade do mercado de trabalho hoje. Há muita escassez de mão de obra qualificada em nível técnico? Bem, boa noite. Boa noite, Newton. Boa noite, Lúcia. Tere, espectadores. Para falar um pouco do mercado de trabalho atualmente, a gente tem que fazer, traçar uma rápida história, voltando, por exemplo, ao século passado, relembrando o que significava a educação nesse país nos governos anteriores aos dois governos Lula, que eram períodos onde realmente havia escassez de recursos. O pouco investimento que se tinha eram investimentos na rede federais de universidades. A rede de Cefetes e de institutos era muito pequena, assim como os recursos que não existiam para assistência estudantil e muitas vezes não havia recursos para a manutenção dos próprios institutos, das próprias universidades. Com o advento do governo Lula, há uma mudança nesse sentido e da importância da educação para o desenvolvimento de um país. A partir desse governo, começa a se dar o real valor à educação e os recursos, como de forma, se fosse por mágica, eles começam a aparecer. Então, o conceito da educação para o desenvolvimento de um país, ele começa a ser levado muito mais a sério. E aí a gente pode resgatar um pouco do passado recente do ProUni, que foi tão questionado no início e que, na verdade, significou o acesso de estudantes de baixa renda, estudantes de ensino privado, se nós lembrarmos um pouco o Plano Nacional da Ciência Estudantil para as universidades públicas e para os institutos federais, que também os estudantes não tinham qualquer guarida, os estudantes de baixa renda, os estudantes que vêm de periferia ou de situações de vulnerabilidade social. E os recursos, a partir desse governo Lula, começam a aparecer com muita intensidade. E os investimentos também, tanto de capital para obras, assim como de custeio. Então, essa ideia, a partir do governo Lula e agora consolidado através da presidenta Dilma, de que é importante continuar investindo na educação. E mais, que a partir desse atual governo, além da expansão dos IFETs, que nós estávamos comentando anteriormente, além dessa grande expansão que houve, agora, além da expansão, abrir uma frente que possa consolidar as relações, tanto do ensino público, quanto do ensino privado, quanto com o sistema S, transformando essa necessidade do governo, não só de política de governo, mas até pelo anseio da própria sociedade. E aí, voltando à sua pergunta, por que disso? Justamente com esse grande salto de desenvolvimento, de crescimento, que o Brasil tem tido nos últimos anos, começaram a surgir os gargalos. E os gargalos, justamente, começam a aparecer na questão técnica e profissional. O Brasil não se preparou para isso, porque, ao longo das décadas do século passado, os investimentos, os poucos investimentos que havia, era para a rede superior de ensino. E, então, ficou um gap muito grande e esses trabalhadores, ao longo do tempo, não houve investimento para eles. Professor Newton. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos no Brasil, principalmente os trabalhadores, os estudantes, que são a nossa finalidade de existir como rede de educação profissional e tecnológica, a todas as mulheres, a todos os homens e, principalmente, a todos aqueles que lutam pela nossa finalidade maior, que é a educação, desde casa até a escola, até o trabalho. Você faz uma pergunta muito importante. Por que nós estamos aqui, fazendo o que nós fazemos? Nós somos rede de educação profissional e tecnológica e nós estamos por um motivo, porque existe uma demanda, uma demanda enorme. E você faz a pergunta assim, como é que está a demanda do mercado de trabalho? Então, diante de tudo que o Ângelo falou, nós observamos que existe um crescimento enorme, econômico do país e, cada vez mais, você precisa de gente, mais de gente qualificada, porque pessoas e postos de trabalho existem muito, mas os postos de trabalho que existem são qualificados, necessidade de pessoal qualificado. Então, não adianta nós termos aí uma enormidade de pessoas que não sejam qualificadas, que nós não vamos cumprir o nosso papel e não vamos conseguir manter esse crescimento do país. Quais são as principais áreas? Então, aí eu vou levar, vamos nos colocarmos aqui no Distrito Federal. Imagina o Distrito Federal hoje é um canteiro de obras. A gente percebe, todos os lugares nós vamos, obras e obras e obras. Então, a gente precisa de gente na construção civil. Se você for nas construções aqui, você conversa com os engenheiros, eles dizem que não tem gente qualificada. E aí é que nós entramos. Você vai nas indústrias, as indústrias estão precisando de gente qualificada e não tem. Indústria mecânica, eletromecânica, em todas as áreas que nós vamos. Hoje, até a área agropecuária, que foi uma área muito sofrida, hoje os nossos técnicos em agropecuária se formam e têm mercado de trabalho para ele. Então, se a gente observar, em todas as áreas nós vamos ter. Inclusive, Brasília, que também vai sediar jogos da Copa, e existe já um programa do GDF em qualificar pessoas para a Copa, nós observamos que até mesmo na questão da língua, nós temos uma necessidade enorme de formar, de formação, que nós chamamos de formação inicial e continuada, são os cursos FIC, formação inicial e continuada, para línguas. Por exemplo, para inglês, para francês, para atender as pessoas que vêm de fora, para espanhol e etc. Agora, o ensino técnico como um todo, os institutos federais, a gente viu ali no vídeo a preocupação com os arranjos produtivos locais, mas tanto os institutos federais, mas a rede como um todo, estadual, privada, estão conectadas, quer dizer, a formação desses jovens tem realmente uma ligação com a demanda do mercado? Justamente o Pronatec virá nesse sentido, não somente para fazer um investimento em recursos na rede federal de institutos, mas também de promover um investimento nas áreas das escolas estaduais, nas escolas privadas de ensino técnico profissionalizante, e principalmente utilizando toda a expertise existente de qualidade, ensino de qualidade hoje, desenvolvida pelo sistema S. Então, acho que esse arranjo que está sendo proposto através do projeto de lei que foi lançado pelo presidente Dilma semana passada, ele dá esse novo conceito de que é possível, nesse projeto, desenvolver um conjunto com todos os atores para poder efetuar justamente o atendimento a essa demanda, que é enorme. E a rede atual hoje, ela não dá conta de toda essa demanda. Se o ano passado foram 790 mil estudantes de ensino técnico profissionalizante, a demanda era de quase 8 milhões. Então, tem muito campo para ampliar esse atendimento. Professor Newton, pela sua experiência, os institutos federais e todo o ensino técnico estão no compasso do mercado? Então, o grande sonho nosso sempre foi estar nesse compasso. Isso que é importante. E agora nós temos essa chance. Os institutos vieram, porque os institutos foram a criação, com o agrupamento de autarquias, que eram os Cefetes, as escolas técnicas, as escolas vinculadas, as escolas agrotécnicas federais, se agruparam formando os institutos. E o instituto, ele vem exatamente para andar junto com essa demanda do mercado. Então, o que acontece? Nós tínhamos, assim, muitas situações onde nós ofertávamos cursos que nós podíamos ofertar e a gente ofertava. Hoje não. Hoje nós partimos da demanda no mercado. Essa pergunta sua é muito importante por causa disso. Nós vamos lá, vemos a demanda, conceituamos um perfil de profissional que nós necessitamos e aí nós vamos construir a organização curricular de um curso nosso. Está vendo? Porque são passos que a gente parte da comunidade. Tanto é que nós estamos em expansão na rede e ontem nós fizemos, ontem à noite, nós fizemos aqui no Distrito Federal uma pré-audiência e hoje estamos fazendo outra. Ontem nós fizemos em São Sebastião, que é um dos locais de expansão nosso. Nós vamos ter um campus lá. Quais são os locais que tem campus? Nós temos cinco campos hoje aqui em Brasília. Nós temos o Gama, Planaltina, nós temos Samambaia, Taguatinga e Brasília. Nós temos um campus aqui dentro de Brasília. Um desses campos, um deles vai ter uma nova unidade, que é Taguatinga, uma outra unidade Taguatinga. Então nós vamos para seis. E nós temos ainda três que estão em estudo de demanda agora, que é Riacho Fundo, São Sebastião e Ceilândia. E nós temos ainda a possibilidade de ter Santa Maria. E com isso, a gente fazendo esse trabalho com a comunidade, ontem, por exemplo, nós tivemos uma pré-audiência, a comunidade participou em peso e deu sugestões dos cursos que na região são necessários. Com isso, a gente faz um estudo mais amplo com o estudo do APL, que é o arranjo produtivo local, para saber o que realmente aquela região tem necessidade, precisa. Isso que é importante. Para a gente não colocar cursos que estão desconectados com a necessidade da população, necessidade da sociedade. Ângelo, e o foco dos cursos agora, pelo que o Pronatec prevê, eles vão estar também, além desses arranjos produtivos locais, voltados muito para a PAC e para a Olimpíadas e Copa. Você estava citando, antes de começar o programa, um caso lá de Swap. Em relação aos cursos que vão estar relacionados ao Pronatec, está sendo feito um estudo, um catálogo de cursos, que ainda está sendo proposto internamente no Ministério, mas que acredito que vai ser debatido amplamente, porque ele tem que atender justamente a essas peculiaridades que o Nilton comentou há pouco. Por exemplo, o projeto que a gente estava comentando antes, do Porto do Swap, que é um grande projeto que está acontecendo em Recife, onde estão sendo construídos dois estaleiros, tem uma cidade de aço plano, tem duas refinarias também, e tem toda aquela região do Nordeste, que vai até o Ceará, numa ferrovia, a dificuldade que está havendo lá. Tem a mão de obra abundante, em quantidade, tem, mas o grande problema é assim, a posterioridade da construção dos empreendimentos e outros empreendimentos vão se associando a esse, porque isso é uma empresa vai chamando a outra para poder compor o complexo. E o grande problema, no final, vai ser a mão de obra que vai dar conta das atividades. Então, o que está sendo proposto? A Petrobras veio procurar, nos procurou, a Secretaria de, a CETEC, no caso, e propôs um estudo para que a gente pudesse desenvolver atividades lá. Primeiro, um grande número de pessoas que são analfabetas, analfabetas funcionais. Em primeiro lugar, tem que promover a alfabetização e, a partir disso também, já ir trabalhando aquelas pessoas que vão poder ser os próximos técnicos, que vão trabalhar nos próprios empreendimentos. Então, nós tivemos uma reunião hoje muito ampla com o pessoal da região, desde a Secretaria de Estado, a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto de Pernambuco, a Petrobras, a Federação dos Petroleiros, as empresas terceirizadas, todas no mesmo grupo, porque esse tipo de projeto não se faz sozinho. Nós não andamos com o sistema Senai, estava lá também. Então, nunca está se provando cada vez mais de que há necessidade, hoje, de a gente juntar todas as forças, da sociedade, inclusive, do Estado, enfim, quem estiver instalado lá, para poder dar conta dessa demanda que é muito grande. Nós vamos já, já detalhar o programa e falar dos desafios do programa. Mas, é importante ficar claro que o Pronatec foi lançado, mas ele ainda depende, para a efetivação, ele depende da aprovação no Congresso Nacional. Há consenso, professor Nilson, você acha que há consenso ou que há pontos polêmicos? Olha, é muito interessante a forma como foi lançamento. Nunca se vai ter consenso, que o consenso não é possível quando há inteligência. Não pode haver consenso quando há inteligência. Mas, é interessante, esse é um projeto que o país todo está assimilando. Tanto é que todas as correntes, todas as energias, das demandas do mundo do trabalho estão unidas agora. É uma coisa inédita. Então, a gente tem uma perspectiva de que o projeto de lei passe muito bem no Congresso, está em regime de urgência. E a gente vê, assim, o sistema S integrado ao nosso sistema de educação profissional e tecnológica de uma forma que nós nunca tivemos antes. Então, o que nós podemos esperar disso? Esse era um dos grandes desafios. O grande gargalo que nós tínhamos. Essa dicotomia que existia entre a atuação do sistema S e a atuação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que é a rede que nós estamos. E aí, como é que é? Agora, o que o projeto prever? Qual vai ser o papel do sistema S? Então, o grande papel aí é da gratuidade. Porque nós tínhamos uma pequena fração de gratuidade. Quer dizer o quê? De vagas gratuitas, de vagas grátis, de cursos para a população. Então, esses recursos que vêm dos impostos, que entram para as indústrias, entram para o comércio. Todos esses impostos hoje pelo sistema S... Sema S, SEMAI, SEMAC... SEMAI, SEMAI, SEMAI... SEMAT. SEMAT. Todo esse sistema agora, ele vem para paulatinamente, à medida que o tempo avança, nesses quatro anos agora, o projeto é de chegarmos a 75% de gratuidade. Quer dizer o quê? De cada 100 vagas, 75 vagas são gratuitas, são de graça para a população. Essa integração é uma coisa inédita, é um avanço enorme nesse projeto que eu vejo, Ângela. Agora, Ângela, qual a expectativa do governo em relação à aprovação integral desse programa? A proposta foi encaminhada pela presidente em regime de urgência, ou seja, são 90 dias que a gente espera que esse projeto consiga ser apreciado pelo Congresso Nacional. Eu também concordo com o Nilton nesse sentido, porque isso antes de ser um projeto do governo, é um projeto da sociedade. A sociedade reconhece a importância dessa mudança do perfil do nosso parque industrial, do crescimento, enfim, e a necessidade muito premente dessa melhor qualificação dos nossos jovens, de nossos trabalhadores. Então, eu acredito que o Congresso vai ser sensível a isso, porque, como o Nilton comentou, é um momento ímpar, todas as forças estaram conjugadas justamente para atingir um objetivo maior, que é o desenvolvimento do país. Agora, você tinha tocado num ponto importante, que pega, por exemplo, para os beneficiários do Bolsa Família, e para outros setores, que é, para capacitação, a necessidade da alfabetização. Então, o programa prevê um trabalho conjunto relacionado a isso? É, tem todo um diálogo que tem que ser travado, tanto com o Ministério do Trabalho quanto o Ministério do Desenvolvimento Social, para articular as ações que têm a ver com o Bolsa Família e com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, por exemplo, a proposta de mudança da lei, inclusive, e todo o trabalhador reincidente vai ser direcionado a um processo de capacitação. Reincidente no seguro-desemprego? No seguro-desemprego. Então, por quê? Porque seria reincidente a uma situação que tem que ser cuidada, tem que ser acurada e tem que ser encaminhada. Ele está tendo alternativas, se mantiver naquele... Ele está em uma condição que ele não está atualizado. Então, ele vai ser encaminhado, tendo o próximo, tendo escolas, e eu acho que isso dificilmente não vai acontecer, porque todo o Brasil vai estar mobilizado para isso, todas as escolas técnicas, privadas, a rede estadual, a rede de institutos, enfim, ele vai ser encaminhado para uma capacitação. Ele não tendo, de acordo com a sua escolaridade, não tendo a escolaridade suficiente, ele também vai ser orientado a procurar aumentar a sua escolaridade, porque não basta só capacitar. A pessoa, como hoje a gente ouviu uma colega comentar isso, o trabalhador não tem que simplesmente apertar o botão, ele tem que saber por que ele está apertando o botão. Então, ele tem que promover a sua profissionalização, mas ao mesmo tempo tem que elevar a sua escolaridade. Isso é um fator muito importante que está dentro do projeto de lei do Prodotec. Agora, professor Newton, é no caso, por exemplo, dos reincidentes em seguro-desemprego. Claro que isso é um universo menor do que o total do universo de quem usa o seguro-desemprego em 2010 foi mais de 7 milhões, 7 milhões e meio quase de pessoas. Mas mesmo esse universo de reincidentes, há uma infraestrutura e professores técnicos suficientes para atender essa, para poder cumprir isso? É aí que vem a ousadia do Prodotec. A Prodotec, para mim, é um projeto muito ousado, principalmente por esse sentido de hoje nós termos em torno de 1 milhão de matrículas no país, 1 milhão, e o projeto prevê alcançarmos 8 milhões. O que é isso? Oito vezes o que nós temos. Então, com tudo isso que o projeto avança, nós acreditamos que mesmo não tendo toda a infraestrutura agora, com os investimentos a gente vai ter em curto espaço de tempo. É óbvio que nós tivemos muito tempo historicamente andando atrás da demanda, e para recuperar isso leva um tempo. Então, mas existe uma possibilidade da estrutura melhorar muito a partir do momento que nós envolvemos a iniciativa privada, envolvemos o sistema S, e envolvemos todas as outras possibilidades de cursos técnicos e tecnológicos no país todo. Ângelo, de quanto é que vai ser o investimento? E no caso, por exemplo, dos institutos federais, parece que não ficou submetido aos cortes orçamentários, está liberado para a contratação de professores, é isso? É, em relação aos valores a gente não tem ainda como publicizar isso porque é uma discussão que não foi nem sido posta ainda no PL, lá no Congresso, mas é um grande investimento e há recursos para investir nessas ações, mesmo porque o nosso ministro Maranel fez um comentário de que para a educação tem que ter recursos e jamais a gente ouviu falar de um país que tenha ido à falência por ter investido em educação, muito antes pelo contrário, ele tem que fazer esse investimento. E outra pergunta. Agora os institutos federais se vão poder contratar? Exato. Nos últimos anos tem que ter havido um aumento de vagas tremendo nos institutos e os institutos têm autonomia inclusive para direcionar suas vagas para as áreas que for necessário. No caso dos institutos não foram cortados os concursos? Não, a contingência que houve de vagas para a gente não, ela foi, houve um acordo com o Ministério da Educação que foi uma exceção, é uma boa exceção no país uma exceção para a educação que os cortes não vieram para a educação. Quantos são os professores hoje nos institutos federais ou no ensino técnico? Olha, eu não tenho os números completos aqui porque esses números são inclusive do MEC mas só no nosso instituto por exemplo nós estamos com 200 vagas para professores nós estamos com 300 professores na rede e estamos com 200 nessa nova ampliação só para você ter uma ideia então nós estamos com quase 100% do que nós temos imagine isso na rede toda nós somos 38 institutos cada instituto tem institutos com mil professores você tem uma ideia tem institutos com 600 mas a média é que cada campus tenha no mínimo 60 professores então multiplica isso pelo país todo 300 campos vezes 60 professores alguns com muito mais é o número que nós temos aí porque para atender todas essas essas metas que o programa está se propondo vamos ter que contratar mais professores também mas de outra forma também pode ser investido além do seu através do pagamento de uma bolsa o professor também pode além do seu horário fazer são várias formas além da expansão do número de vagas como também aproveitando o horário disponível isso ainda está sendo ainda está em discussão isso está dentro do PL por isso que tem detalhes que a gente não pode afinar ainda porque vai depender de toda a discussão dentro do Congresso Nacional que a gente não sabe de repente o que vai somar o que vai somar bom vamos às perguntas de telespectadores Marcos Roque de Palmares Pernambuco ele pergunta há alguma perspectiva de implantação de Instituto Federal em Pernambuco? posso responder bom inicialmente a gente tem que dizer que todos estados da Federação Brasileira tem institutos todos eles são 38 hoje alguns estados tem mais do que um porque até já tinha uma rede maior então com certeza tem Pernambuco tem Pernambuco tem Pujuca enfim agora o que a gente tem Recife Recife claro o Campos é Recife o que a gente deve salientar aí é que o plano de expansão vem acrescentar uma enormidade de escolas no Nordeste existe uma região em grande vulnerabilidade social e aí os institutos vêm cumprir o seu papel social é onde estão sendo implantadas as novas unidades agora vocês tem alguma informação se nessa região de Palmares há algum plano ainda não não tem essa informação disponível são muitos municípios são 200 municípios em expansão agora tá certo é Luiz Antônio Rocha de Florianópolis professor Baltazar de Florianópolis Santa Catarina ele diz o seguinte no Brasil o nível técnico não é valorizado como é o nível superior nas escolas técnicas ainda existe uma evasão em função de alunos que abandonam cursos técnicos para ingressar nos cursos superiores por favor comentem a respeito posso comentar? realmente ele tem razão no que diz porque o país criou-se a cultura que veio é uma coisa histórica entretanto os institutos federais eles vêm para sacramentar a importância dos cursos técnicos e tecnológicos principalmente porque hoje nós temos equiparados por lei o status o instituto federal o status de universidade então não existe mais subcursos dentro dos institutos federais tanto é que uma das premissas nossas objetivos são verticalização no ensino então isso é uma coisa importantíssima nós damos curso lá para ensinar a fazer pão o padeiro ensinar a fazer pão um curso de formação inicial e continuada até um curso de doutoramento então nós hoje estamos em todos os níveis e olha quem consegue dar aula no mestrado dar aula no doutorado que tem uma qualidade nesse nível seguramente melhora muita qualidade dos cursos técnicos e outra nós temos uma enormidade de casos no país de pessoas que estão com curso superior vão vindo saindo do curso superior já tem o curso superior e vem para a rede federal para fazer curso técnico porque a expansão dos postos de trabalho com necessidade de técnicos é enorme no país e o técnico ele sabe fazer o que muitas vezes ele não encontra às vezes num curso simplesmente acadêmico não criticando os acadêmicos que eu também fiz um curso acadêmico mas então ocorrem essas questões que o curso técnico então passa a deixar de ser alijado no processo e passa a ser protagonista e aí em termos de cultura isso também com o tempo vai sendo mais valorizado exatamente é como o Nuto falou isso historicamente vem se desenvolvendo dessa forma a questão do bacharelado que foi o século passado foi muito incentivado e por não haver um projeto de país como há atualmente havia justamente a expansão do bacharelado e segundo plano o ensino técnico tanto é que a rede veio crescer justamente como a gente já falou nesse último período de 10 anos agora nesse caso tem que tem que observar que a demanda como foi falado a demanda é principalmente por técnicos e profissionais então tem que ver de repente o que que nessa situação o que que está ocorrendo Luiz Antônio de Florianópolis pergunta quais as garantias de investimentos de que as novas unidades resultados da expansão terão a longo prazo será que daqui a alguns anos o governo federal poderá estadualizar essas novas unidades da rede federal com a justificativa de melhor gestão qual a importância do programa ETEC Brasil Educação à Distância dentro do programa de expansão da rede federal de educação tecnológica são duas perguntas então a primeira é a garantia bom a gente tem que ter histórico olhar o histórico e depois olhar para frente a gente não pode pegar pontualmente se a gente vê um histórico de falta de investimento e a gente vê um histórico de ampliação de investimento ampliação inclusive com leis garantindo que o programa não seja de governo que seja de estado opa então nós temos uma luz acendendo a luz verde no fundo do túnel nós temos garantia de que o processo continue e isso nós temos a garantia inclusive por leis nós tínhamos leis que proibiam aqui há oito anos atrás que proibiam a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica com o recurso público do federal hoje nós temos a garantia por lei que o investimento do recurso federal pode ser feito para ampliar tanto é que está acontecendo então eu acho que essa preocupação dele pode ficar tranquilo que não deve acontecer não de estadualizar principalmente nós tivemos muito receio de estadualizar a educação profissional que a gente vem há muitos anos na rede e hoje a gente sente assim muita segurança muito fundamentada a educação só para complementar essa parte a educação o E-TEC nós podemos dizer que a ampliação da educação técnica aberta no Brasil é uma grande realidade hoje nós temos 29 mil quase 30 mil vagas e estamos potencializando isso em 10 anos para conseguir multiplicar por 10 nós vamos chegar a quase 400 mil vagas essa é a previsão então é um programa que está onde o governo está jogando todas as suas fichas o E-TEC foi contemplado quer dizer as ações já existentes foram incluídas no Pronatec é isso Angelo? e mais a tendência dele justamente chegar a esse patamar porque é uma expertise muito grande dentro da própria rede em vários institutos e também no Paraná existe já experiências e já foi já é uma experiência consolidada inclusive não só nos institutos como nas universidades que é possível fazer um ensino de qualidade através do IAD e tem várias tecnologias à disposição que isso em breve também vai ser esse salto vai acontecer com certeza porque a equipe tem trabalhado muito nessa ampliação e aguarda tem muitos projetos quer dizer E-TEC que é uma ação já existente será ampliada Brasil profissionalizado também a previsão disso? ele é através de edital deve ter um edital aberto tem que prestar atenção no portal do MEC quando abre o edital ele é permanente ele está sempre em funcionamento E que outras ações que já existem e que vão ser ampliadas pelo programa? Tem algumas que nós deixamos de falar que não existe por exemplo o Fies técnico que é o estilo vai ser um pro-Uni do ensino técnico o estudante que está na rede privada ele vai poder receber financiamento e depois pagar a juros muito subsidiados de longo prazo isso também é uma forma que nós vemos de incrementar que a renda dele deixe de ir para o ensino porque ele vai pagar posterior e ele possa colocar até na própria autonomia da sua família Aliás, tem uma pergunta aqui de Silvia Fonseca do Rio de Janeiro ela pergunta exatamente isso o Fies técnico vai ser como o Fies do ensino superior? Como se inscrever? Os juros serão os mesmos? Vai precisar de fiador? Vai ser o mais facilitado possível eu diria nas discussões internas que nós tivemos que inclusive tem para o menor de idade a própria mãe vai poder fazer o financiamento tem vários fatores para facilitar a vida desse estudante vai ser tudo via sistema nós temos o Sistec que é o sistema onde as escolas vão ter que se inscrever mas o Fies técnico vai ser através do sistema da Secretaria de Educação Superior que faz o próprio Fies vai ser tudo facilitado não vai ter dificuldades para isso agora o Fies técnico depende da aprovação do Pronatec ou não independe? ele é uma das ações do Pronatec ele não está ainda em vigor não tanto o Fies técnico quanto o Fies empresarial que é uma nova modalidade que está sendo proposta dentro do Pronatec que o empresário pode querer recapacitar o seu trabalhador ele escolhe uma das escolas credenciadas seja do Estado privada do sistema S ou da rede de Fies e busca o financiamento através do sistema e depois também paga devolve ao sistema para que possa ser reeditado para outras empresas recapacitar o seu trabalhador e fazer um novo investimento João M. Carvalho de Brasília ele pergunta como se inscrever no Pronatec aqui em Brasília vai ser inscrição única para cursos disponíveis ou a gente vai ter que se inscrever no Senai Senac em lugares separados e quando começa? isso é um trabalho que já está sendo feito intenso no Ministério da Educação que é a preparação dos sistemas para esses atendimentos o que vai acontecer nós temos o Sistec que é o sistema que é do ensino técnico e profissionalizante ele vai onde as escolas privadas e do sistema S buscam a sua habilitação no sistema após elas serem aprovadas nas Secretarias de Educação dos Estados elas podem ingressar no Sistec ali é colocado desde os cursos as súmulas assim como a vida do estudante o estudante pode ter acesso a sua vida acadêmica as suas notas enfim até frequência seguramente vai ser através do Sistec essa adesão do estudante Maria Tereza de Brasília pergunta como vamos saber sobre as bolsas de estudo e quais vão ser os critérios de seleção essa é uma pergunta muito importante porque todas as nossas ações todas elas tem ficado à disposição da população através das páginas de internet isso é uma das formas mais importantes de divulgação hoje a internet a gente sabe que ainda não atingiu 100% da população mas Brasília a gente tem um acesso muito maior mas é a forma mais simples de acesso então todos os editais tem que estar prestando atenção todos os editais vão estar nas páginas dos institutos no nosso caso se eu puder fazer a nossa propaganda aqui é www.ifb.edu.br eu vou pedir para o pessoal da produção anotar para no final a gente também colocar na tela www.ifb.edu.br ok bom em relação a ampliação dos institutos federais o que o programa prevê é preciso interiorizar os institutos quais são as prioridades existem áreas prioritárias ainda não foram definidos os novos campos isso deve estar acontecendo ainda esse ano porque isso é feito através de estudos do corpo técnico do ministério mas a ideia justamente é expandir a rede e cada vez mais procurar interiorizar esses institutos porque é assim que a rede cresceu justamente capitalizando cada vez mais para o interior que necessita desse desenvolvimento agora existem áreas prioritárias como território de cidadania ou cidades quais são esses o que é que nós temos trabalhado primeiro ocupar todas as áreas não dá para você concentrar se fosse para botar as escolas só na cidade então e as pessoas vão lá nós voltaríamos a um modelo antigo que nós tínhamos isso é a primeira coisa o Ângelo já falou aqui de capilarização isso é para a comunidade entender é a ramificação é colocar o sistema em todos os cantinhos do Brasil tanto é que nós temos escolas que a gente às vezes precisa andar uma semana de barco para chegar no campus você tem uma ideia onde é que nós estamos instalados no país inteiro então a prioridade é ocupar todas as áreas agora existe uma preocupação muito grande na rede federal em ocupar as áreas principalmente aquelas em vulnerabilidade social o que é isso? são as áreas que mais necessitam onde a população tem maior necessidade de qualificação onde tem menos chances nunca foram atendidas então a gente pode dizer que essa é a prioridade do instituto agora nós prioritariamente atuamos na área de tecnologia nós atuamos com ciência mas a ciência é aplicada é uma ciência para resolver os problemas sociais então nós trabalhamos muito com tecnologias sociais as nossas tecnologias elas prioritariamente atendem as necessidades da população coisas simples coisas do dia a dia Ângelo e o que está previsto de incentivo às empresas para que treinem seus quadros? eu acho que esse incentivo ele nasce prioritariamente a partir das próprias empresas porque essa carência ela é manifestada diariamente pelos próprios empresários quem ganha com isso não são as empresas não são somente os empresários mas a sociedade como um todo e o trabalhador porque esse programa na verdade ele é não só de acesso ao ensino técnico profissionalizante mas também ele é uma forma de qualificar melhor os jovens para o mercado de trabalho ou eles estão melhor qualificados o mercado ganha a sociedade ganha todos ganham esse programa ele vai ter impacto na qualidade do ensino médio ou não? com certeza com certeza a gente tem observado sim que as pessoas tem preocupado muito com qualidade e esquecem que nós estamos alcançando um nível de qualidade um nível de excelência há 10 anos atrás o nível de qualificação dos nossos professores era mínimo hoje nós temos mais do que 50% dos nossos professores com mestrado e nós estamos alcançando na maior parte dos institutos 30 a 40% dos nossos professores com doutorado imagina o que é isso um professor doutor dando aula para um trabalhador esse envolvimento é que a gente fala assim puxa vida nós estamos num Brasil novo um Brasil diferente que está buscando qualidade nós estamos aqui segurando nossos professores com graduação apenas para dar aula porque a aula para o técnico só a graduação basta não basta então esse investimento tem sido feito então pode ter certeza que com o Pronatec com esse investimento potentoso com muito dinheiro muito recurso e com muitas ações isso é importante muitas ações isso eleva a qualidade com certeza além dos laboratórios que estão vindo com esses investimentos os laboratórios também são fundamentais porque nossos cursos são de aprender a fazer de trabalhar então a gente não dá curso só com cursos que diz só com quadro não são cursos práticos cursos onde as pessoas trabalham essa estrutura é fundamental é fundamental José Augusto de São Lourenço Minas Gerais ele pergunta quando o instituto se instala no município qual a exigência de contrapartida do município os antigos institutos também ofereceram tais contrapartidas ofereciam é qual o município? ele é de São Lourenço São Lourenço de Minas Gerais então eu não sei como é que está a expansão lá no campus porque isso aí cada instituto tem autonomia para fazer expansão existe um lógico toda uma descentralização de recursos do MEC para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica que nós estamos representados muito bem aqui pelo Anjo e depois para o instituto então a gente não sabe de cada um como é que está sendo feito por quê? porque aí tem o envolvimento da sociedade tem o envolvimento do município do estado nós aqui em Brasília nós estamos passando por esse momento onde o estado tem que passar a área para a gente instalar o campus não dá para a gente construir se a área não estiver isso é uma responsabilidade do município exatamente então nesse caso aí tem que ir lá ver como é que está sendo feita essa tramitação com o município o município tem que passar a área para o Instituto Federal e aí o Instituto Federal constrói e aí sim aí tem a escola e é rápido isso é rápido o ano passado em 2009 nós tínhamos 300 alunos aqui em Brasília esse ano passado nós chegamos a quase 3 mil esse ano nós vamos passar de 5 mil você imagina o que é isso você multiplicar por 10 em um ano nós estamos aqui sem nós temos dos nossos campos nós não temos ainda sede própria só temos uma sede própria mas as outras estão vindo rapidamente esse ano nós vamos ter sede própria em 5 campos imagina o que é isso é rápido então lá também pode ser rápido bom nosso tempo está esgotando eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres por favor Ângelo bem aproveitar esse momento para dizer que o Brasil vive um momento novamente um momento muito exemplar se nos últimos anos nós tivemos todo o entendimento de que a educação é prioridade para o desenvolvimento da nação na atual gestão da presidenta Dilma se reafirma a educação se continua investindo tanto no plano de expansão das universidades quanto no plano de expansão das redes de institutos federais e mais reconhecendo de que a parte que nos cabe que é o ensino técnico profissionalizante ele está no momento é o momento do ensino técnico profissionalizante e a própria presidenta disse que que é prioridade nos próximos 4 anos e a sociedade como um todo está pedindo isso então nós temos que aproveitar e agradecer e esperar que a sociedade compreenda desses movimentos que estão sendo feitos atualmente você quer informar o site claro tem o em relação ao Pronatec nós estamos no portal do MEC www.mec.gov.br procure Pronatec que em todas as informações do programa perguntas mais frequentes e as dúvidas e tem uma central telefônica tem uma central telefônica do ministério que atende sobre os vários assuntos e também atende o Pronatec 0800 perdida 61 o meu o meu o meu o meu o meu perfeito estamos à disposição de vocês muitíssimo obrigada professor Newton Lúcia me dá um prazer enorme estar nessa rede agora nesse momento eu venho de uma família humilde uma família de trabalhadores meu pai é um proprietário de agricultura familiar de pequena propriedade a gente veio disso e hoje eu sou professor e estou pro reitor então como professor é que eu posso dizer assim o prazer que nós temos de estar numa instituição que está crescendo que está cumprindo o papel social de retorno daquilo que a sociedade coloca de dinheiro nas taxas que ela paga nos seus impostos de retorno para melhorar a vida para distribuir rendas para fazer o grande objetivo nosso a grande missão nossa que eu posso resumir toda aquela grande frase de missão numa palavra chamada inclusão isso me dá uma leveza muito grande de estar aqui falando desse programa e acreditando que o Pronatec ele vem assim para acrescentar ao que nós temos hoje então eu fico muito feliz de estar aqui falando de um programa que a gente acredita mas não é que a gente acredita porque é uma crença apenas é porque é uma convicção do que está sendo feito do que existe do que está sendo investido que se não tivesse essa realidade a gente poderia ficar em dúvida mas nós não temos dúvida do que está acontecendo isso é importante então é um prazer estar aqui poder falar para as pessoas olhar para as pessoas que a gente não sabe nem direito quais são as câmaras que a gente olha mas que a gente acredita no que está acontecendo isso é importante você quer informar o site mais uma vez do instituto o site do instituto é www.ifb.edu.br muitíssimo obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Pronatec agradecemos a presença de nossos convidados Ângelo Ronaldo Pereira da Silva coordenador de projetos especiais da Educação Profissional do Ministério da Educação e Milton Nélio Comete pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação e a partir de agora você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e você pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenas do Brasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá barra tvnbr